Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiaguinho do canal Thiago's Gamers Eu sabia que eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de Terraria E dessa vez eu sem querer invoquei o chefão de novo Então vamo! Vambora! Como que eu fiz isso? Eu não tenho... não faço eu na ideia Esse aqui primeiro Tem que levar um dos dois primeiro Ah, mano, acabando Eu vou começar a semer E aí 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 Esse cara é bom aí, esse cara é bravo, hein? Matei um, só tem mais um aí, galera. Deve ser igual ao outro. Quando eu começar a ficar com o olho ferrou. Ah, não. É o primo do olho do Cthulhu. Eita, caramba. Sai de perto. Me chutei. Matei. Meu Deus, que cagada. Caramba. Esse foi muito difícil, hein? Foi um dos mais difíceis que eu já enfrentei. E olha que eu ainda tô com a armadura de cobalto. Ah, armadura boa? Não. Consegui? Consegui. Deu certo. Caramba, hein? Quase que não conseguimos, hein? Mas... Mas não conseguimos, né? Isso que importa. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só pra enfrentar... Não estar enfrentando o chefão mesmo. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu! Fui. Tchau. 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 Tchau.